Depois da enorme tensão provocada por um ataque na fronteira da Polônia com a Ucrânia, a OTAN admitiu que as explosões foram provocadas de maneira acidental pelas tropas de Kiev e não pela Rússia, como chegou a ser cogitado. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que as investigações ainda estão em análise, mas já se sabe que os mísseis que mataram duas pessoas na Polônia não foram lançados diretamente pela Rússia. Stoltenberg explicou que, provavelmente, e é isso que ainda está sendo investigado, os mísseis russos foram desviados pelo sistema de defesa da Ucrânia, atingindo a Polônia. Joe Biden, que está na cúpula do G20, o grupo das maiores economias do mundo, em Bali, na Indonésia, já tinha vindo a público para acalmar os ânimos, depois de uma reunião de emergência com os líderes da OTAN. Se fosse, de fato, um ataque russo, a OTAN teria que reagir e defender a Polônia, que é membro da organização. A carta da OTAN determina que qualquer país do grupo deverá ser protegido pelos demais em caso de agressão. Assim como a Rússia, a Ucrânia também não integra a OTAN. Como na atual guerra, a OTAN e o Ocidente são aliados de Kiev, Stoltenberg tratou de eximir os ucranianos de culpa, argumentando que o ataque foi acidental. Tchau.